Ei papaios, eu tenho uma coisa pra te falar Tem mesmo? Qual é o Sans? Bem, você se lembra naquele dia quando eu e você fomos pescar? Eu lembro, daí Daí você falou, Sans, você vai pescar por um lado e eu pesco por outro lado Aí, no lado, quando eu fui pescar, eu pesquei um peixe E aí eu falei, ei peixe, o que você faz na água? Aí eu falei, aí ele falou, eu nada E você? Bem, e aí eu falei, se você nada Então você não tá fazendo nada Ei, yo, Sans Ai meu Deus do céu Você gostou da minha piada? Que mané você é o que, Sans? Você tem piores piadas do mundo Ai meu Deus, eu não quero morrer nesse dia E eu odeio aquele, não sei porque dia você achou engraçado Pois esse é o pior dia da minha vida